Olá, bom dia para você. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo direto do Palácio do Planalto a cerimônia de assinatura de contratos de linha de transmissão com a participação do presidente Michel Temer. Vamos acompanhar. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitoli. Senhoras e senhores, bom dia. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, o excelentíssimo senhor ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, e o excelentíssimo senhor ministro Ronaldo Fonseca. Agradeço a presença aqui na solenidade do excelentíssimo senhor embaixador da Índia, Ashok Das. Agradeço a presença do senhor Jorge Rachid, ministro substituto da Fazenda. Agradeço a presença do senhor Eduardo Azevedo, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, secretário executivo do Ministério, secretário Márcio Félix. A pessoa do presidente da Abrat, Mário Miranda, agradeço a presença de todas as associações do setor elétrico aqui presente. Agradeço a presença do senhor João Vicente de Cavalho, secretário de Petróleo e Gás Natural. Agradeço a presença do diretor Daniel, meu colega de colegiado, diretor Rodrigo Limpe. Agradeço a presença dos diversos, diversas lideranças da ANEL, temos diversos superintendentes e a equipe da ANEL prestigiando essa solenidade. Em nome deles, então, saúdo e cumprimento todos os presentes. Senhoras e senhores, é uma imensa alegria e uma imensa satisfação que a assinatura que hoje faremos dos contratos de concessão do último delião de linha de transmissão, que foi realizado pela ANEL em junho de 2018. O resultado do certame nos demonstra que o caminho para a tração de investimentos no segmento de energia elétrica está sendo bem conduzido. O leilão foi realizado em um ambiente, muitos daqui a estão se lembram, de alta competitividade, com média de quase nove ofertantes por lote, senhor presidente. Então, conquistamos pleno sucesso. Todos os 20 lotes foram vendidos, foram arrematados por empresas e consórcios privados, dentre as quais eu acho importante destacar que tivemos 13 empresas de controle, ou então diretamente 13 empresas estrangeiras de oito países participando por uma concessão no setor elétrico brasileiro. Esses novos concessionários se comprometeram com a execução de investimentos de seis bilhões de reais. E esses seis bilhões de reais vão promover a geração de 14 mil empregos direto em nosso país. Isso não é tudo, senhoras e senhores. O deságio médio diante da competitividade que foi promovida no leilão foi de 55,26%. Traduzido isso em números, isso representa 14 bilhões de reais de economia para o consumidor brasileiro, consumidor de energia. Estamos alinhados com o princípio da modicidade tarifária. Esses resultados revelam a confiança dos investidores na qualidade e na estabilidade do nosso marco regulatório, que é tão bem conduzido pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Bem como na atuação segura da ANEL, o órgão regulador do setor, como a guardiã da estabilidade, a guardiã das regras e a guardiã dos contratos que firmamos com os diversos agentes. Para que os investimentos ocorram, cabe ao órgão regulador estimular a eficiência, construir e promover um ambiente competitivo, ambiente sustentável, com regras claras, com regras estáveis, que transmitam, sobretudo, segurança. E também temos que manter o ambiente de negócios atrativo e saudável para quem nele queira investir. Então, cumprimos, só posso concluir que cumprimos a nossa missão. Com editais cada vez mais realista, com o apoio do ministro Ronaldo do PPI, já não há mais lotes vazios nos certames de transmissão. E a competição entre as empresas, motivadas por regras atrativas, garante a redução de preços como resultado final, beneficiando o consumidor de energia elétrica do Brasil. Mas o trabalho não para. No início deste mês, a diretoria colegiada da ANEL abriu uma audiência pública e já anunciou que teremos um novo leilão de transmissão no próximo dia 20 de dezembro. E dessa vez, olhando para o futuro agora, serão disputadas concessões para a construção de 7 mil quilômetros de linha, com investimento, senhor presidente, de 13,5 bilhões de reais, isso em dezembro. E o que vai proporcionar também a geração de 28 mil empregos diretos. As empresas que hoje vão assinar o contrato de concessão assumem um compromisso valioso, tornar o nosso sistema interligado, que já é exemplo para todo mundo, ainda mais robusto, fruto da interligação, do aumento dessa interligação que vai se promover. São, estamos assinando hoje, senhor presidente Michel Temer, 2,5 mil, 2.500 quilômetros de linha de transmissão, obras que perpassam 18, 16 estados de nosso país. Teremos obras em 16 estados em todas as regiões do país. Então, uma rede de transmissão sólida e cada vez mais fortalecida é crucial em um sistema elétrico como o nosso, com múltiplas fontes que se complementam, inclusive, geograficamente. Então, essa malha de transmissão que o Brasil tem garante que regiões que geram mais energia abasteçam as regiões que geram menos energia. E, sobretudo, trabalha de maneira adequada as diversas bacias hidrológicas que temos em nosso país. Aos novos players e as novas concessionárias que hoje aqui estão, que vão assinar o contrato, nós desejamos muito sucesso e muito trabalho. Muito obrigado. Ouviremos, a seguir, as palavras do ministro de Estado de Minas e Energia, Moreira Franco. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, senhores ministros Ronaldo Fonseca, Jorge Rachid, da Fazenda, e Ronaldo Fonseca, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Gostaria de saudar todos os servidores da Agência Nacional de Energia Elétrica, na pessoa do seu diretor-geral, André Pepitone, o embaixador da Índia, o senhor Mário Miranda, que é o presidente da Associação Brasileira de Empresas de Transmissões Elétricas, e a todas as empresas vencedoras que aqui estão. Senhor presidente, eu creio que o nosso dirigente, diretor-geral da ANEL, nos deu aqui um conjunto de informações que mostram, do ponto de vista econômico e social, a importância deste ato. Afinal, são vários estados, 16 estados, que serão beneficiados, que foram beneficiados. São mais de 165 milhões de brasileiros que terão a oportunidade de melhorar a qualidade de um bem que é essencial à vida das pessoas. O senhor sabe, senhor presidente, que nenhum senhor, nem ninguém aqui, consegue fazer absolutamente nada, e a tendência será cada vez mais, maior, mais ampla. Não consegue fazer nada se não tiver uma tomada do lado. Não consegue se comunicar, não consegue interagir, não consegue ler as críticas e os elogios que fazem ao governo de vossa excelência, não consegue melhorar as condições de saúde, enfim, fica absolutamente isolado. Então, quando se vê 160 milhões, 165 milhões de pessoas poderem pensar em ter o acesso a este bem, e o que é importante, como disse aqui o André Pepitone, pelas características do leilão, pelo deságio de 55,26%, nós teremos uma economia para os consumidores nos próximos 30 anos de um pouco mais de 14 bilhões de reais. Porque isso, aqui, senhor presidente, que para mim tem sido uma grande surpresa, ninguém fala em mil, ninguém fala em milhão. O setor elétrico, ele começa de um bilhão, um bilhão, dois bilhões, três bilhões, quatro bilhões, o que mostra a pujança do consumidor de energia do Brasil. Porque, evidentemente, tudo isso não vem do Orçamento Geral da União, mas é colocado na conta dele. E o que é curioso é que muitos não sabem, talvez a quase totalidade dos brasileiros, e eu me incluo entre eles, não entendem o que está pagando, porque a conta é uma complicação, que só os que trabalham no setor conseguem decifrar isso. Daí o esforço que estamos fazendo para colocar luz, transparência nessa conta e, dentro de muito pouco tempo, a Anel vai nos apresentar um aplicativo para que as pessoas possam entender o que estão pagando. E posso até saber se é justo os impostos que os estados estão cobrando, que o nosso ministro Rachid, está entendendo, nos coloca para a União, se é adequado que haja uma quantidade de tão grandes subsídios, porque aqui subsídios para tudo, até para programas de irrigação na ilha de Itapari, que é subsidiado na Conda de Luz. Isso é o que a gente sabe, e cada dia eu descubro um ou dois. Então, esse quadro, que é o grande desafio que eu me coloquei, por determinação de vossa excelência, é que precisa ser modificado. Nós precisamos, primeiro, discutir esta realidade, colocar luz nisso, mobilizar o setor, mobilizar a sociedade, esclarecer o que é isso, para que as pessoas possam, inclusive, compartilhar a experiência que outros países têm, de fazer a gestão da sua conta de luz, do uso da sua luz, buscando, de acordo com os seus rendimentos, organizar o uso. Isso tem empresas que ganharam a concessão de distribuição no Brasil, que nos seus países de origem, já oferece aplicativos aos seus clientes, que permite que essa gestão se faça. E eu creio que esses avanços, eles precisam, esse compromisso com a inovação precisa ser colocado como uma companheira de todos nós, não só os que trabalham no setor, os que trabalham como agentes públicos no setor, mas, sobretudo, os brasileiros, os consumidores. Por quê? Uma coisa que havia no passado, o país crescia durante 10, 15 anos, há uma média de 7%, o PIB. Aí todo mundo andava, um de Rolls-Royce, outro de Dauphine, mas estava todo mundo andando. E nem percebia o que estava se colocando na conta de luz, porque, é como alguns amigos do setor falam, é uma coisa muito pouca, é só um saldo de 10 centavos, mas esses 10 centavos no conjunto da obra são 2 bilhões de reais, isso tem peso? Pois bem, então, e eu fiz todas essas observações, presidente, porque nós temos na ANEL uma agência reguladora, e uma iniciativa que o seu governo, por determinação do senhor tomou, e eu, quando tive o privilégio de participar no desenho do programa de parceria de investimentos, nós fizemos um esforço muito grande no sentido de romper com a infantilização dos ministérios como agente, como órgão responsável pela definição da política, e das agências que têm a responsabilidade de, como órgão de Estado, cuidar do ambiente regulatório, para que sejam claras as regras, sejam transparentes, tenham-se fácil acesso, que haja previsibilidade no cumprimento dos calendários. Então, essas iniciativas todas, elas estão presentes em todo o programa de concessão que vem se fazendo, que se fez, e já estamos com mais de 100 ativos que foram concessionados e privatizados, e o objetivo é chegar até o fim do ano em torno de 130, ou um pouco mais, ou um pouco menos, mas em torno de 130. E eu quero dizer, V. Exª, que nós temos na ANEL uma agência que é uma referência. Ela é uma agência que hoje tem um diretor-geral que trabalha na agência, fez concurso para a agência, percorreu todas aquelas experiências de gestão, os outros dirigentes com as mesmas características, e ela tem a responsabilidade de cuidar exatamente da coisa mais sensível que nós, seres humanos, temos, que é o nosso bolso. a agência que define a composição tarifária, as alternativas para poder nós aqui vivermos, a grosso modo, uma experiência ímpar, que é a de que a gente, no setor elétrico, nós brasileiros, pagamos só para garantir segurança ao sistema. Então, nós pagamos por um consumo que não praticamos. Ou seja, nós estamos num conjunto de responsabilidades que pesam sobre o orçamento dos brasileiros, o orçamento familiar das famílias brasileiras, para poderem ter a experiência de acesso à luz, ele paga por um consumo que ele não tem. É uma coisa, para mim, inclusive, uma experiência nova do ponto de vista de teoria econômica, de experiência intelectual, eu conviver com uma situação em que as pessoas pagam por uma coisa que não usam, que não compram, que não consomem. e é para dar luz a todo esse emaranhado de situações que nós temos hoje à frente da ANEL o doutor André Pepitoni. E eu quero dar aqui o testemunho do empenho dele, da dedicação dele, do esforço que ele faz e da compreensão do desafio político. O modelo elétrico brasileiro, ele envelheceu. Ele envelheceu. Nós temos que trazê-lo para as condições de hoje. Ele foi feito numa realidade de um país totalmente distinta da realidade do Brasil de hoje e, certamente, do Brasil do futuro. Ele foi feito com compromissos e com percepções e com realidades que não existem mais e a principal delas era uma independência, uma autonomia da nossa fonte hidráulica frente à natureza, porque se tinha os reservatórios e os reservatórios permitiam que uma hidrelétrica trabalhasse 24 horas horas por dia durante 365 dias. Então, é o seguinte, quer dizer, estava uma segurança enorme. Isso não existe mais. Isso não existe mais. Ele é tão dependente quanto é a solar e a eólica. O que significa toda a... Enfim, a construção de um conceito que é o risco hidrológico e, evidentemente, cartão vermelho, cartão azul, cartão amarelo e dá-lhe aumento na conta, dá-lhe aumento na conta, dá-lhe aumento na conta nesse período de seca. Esse modelo precisa ser repensado, precisa ser colocado nas condições atuais e, para a alegria minha hoje e tranquilidade no futuro, eu vejo que a Anel, que está tendo a felicidade de ser hoje dirigida pelo André Pepitone, ela está compromissada com esse desafio que é trazer para o século XXI as bases, o desenho e a realidade do modelo elétrico brasileiro com um compromisso que me parece ideologicamente fundamental como conclusão dessa revisão. a eletricidade, ela não é exclusivamente para garantir a pujança do crescimento econômico brasileiro, ela é primordialmente, primeiramente, para garantir conforto e qualidade de vida ao cidadão brasileiro. Muito obrigado. Obrigado. Dando continuidade a esta cerimônia, serão assinados os 20 contratos de concessão decorrentes do leilão de transmissão número 2 de 2018. Convidamos o senhor presidente da república e os demais integrantes do palco a acompanharem a assinatura dos contratos. assinam o contrato 12 de 2018 referente ao lote 1. O diretor-geral da ANEL e os senhores Raul Licurgo Leite e Reinaldo Passanese Filho, representantes do consórcio Colúmbia, constituído pelas empresas Transmissora Aliança de Energia Elétrica e Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Obrigada. Assinam o contrato 13 de 2018 referente ao lote 2. O diretor-geral da ANEL e o senhor Fernando Brosco, representante da Zapone Engenharia e Comércio Limitada. Assinam os contratos 14, 15, 18, 23, 26 e 31 de 2018 referentes aos lotes 3, 4, 7, 12, 15 e 20 o diretor-geral da ANEL e os senhores Rui Chamas e Saikirandami representantes da Sterlite Power. Obrigada. 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 Assinam os contratos 16 e 19 de 2018 referentes aos lotes 5 e 8. O diretor-geral da ANEL e o senhor Fernando Cristo Duras representante do consórcio BR Engenharia constituído pelas empresas BR Energia Energias Renováveis Limitada Brasil Digital Telecomunicações Limitada e ENIN de Engenharia e Comércio Limitada. Assinam os contratos 17, 22 e 28 de 2018 referentes aos lotes 6, 11 e 17. o diretor-geral da ANEL e o senhor Luiz Guilherme Godoy Cardoso de Melo representante do consórcio Lyon constituído pelas empresas Lyon Infraestrutura Gestão e Desenvolvimento de Projetos Limitada e PLM Empreendimentos Imobiliários Limitada. Obrigada. 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 Assinam o contrato 20 de 2018 representante do lote 9 ou referente o diretor-geral da ANEL e o senhor Rodolfo Colli da Cunha representante da CPFL geração de energia S.A. Obrigada. 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 Assinam o contrato 21 de 2018 referente ao lote 10 o diretor-geral da ANEL e os senhores Reinaldo Passanese Filho e o Eberson Eduardo Guioto Abreu representantes da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista Abreu Abreu a Abreu 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 Assinam os contratos 24 e 25 de 2018 referentes aos lotes 13 e 14. O diretor-geral da NEL e o senhor Rony Borges Pighini, representante do consórcio Lux Luz, constituído pelas empresas JB Construtora Limitada, JHH Participações, EIRELI e Total Comercializadora de Energia Elétrica e Gás Natural SA. Assinam o contrato 27 de 2018 referente ao lote 16. O diretor-geral da NEL e os senhores Arcanjo Gonzalez e Antônio Manuel Corvo, representantes da F3C Empreendimentos e Participações SA. Aplausos. 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 Renováveis Limitada. Renováveis Limitada. Renováveis Limitada. Renováveis Limitada. Renováveis Limitada. Senhores e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Renováveis Limitada. Renováveis Limitada. Renováveis Limitada. Renováveis Limitada. Renováveis Limitada. Renováveis Limitada. uma outra reforma, menos comentada, mas da maior importância, uma reforma, como puderam verificar pelas palavras dos oradores, feita com muita reflexão e método, que é a reforma do setor elétrico. Aliás, o ministro Moreira Franco trouxe dados curiosíssimos a respeito da composição da tarifa e, portanto, ao assim pronunciar-se, estava a revelar a necessidade indispensável de também neste setor, como fizemos em outros, nós também modernizarmos o setor. E todos aqui sabem, e lamento ter que lembrá-lo, que quando assumimos o setor elétrico estava em estado de grave desordem. Já a Margara, penso eu, um prejuízo de cerca de 100 bilhões de reais, prejuízo que, na verdade, caiu nas costas das empresas de eletricidade e dos consumidores, o que é mais grave. Em 2016, nós deparamos, meus senhores e minhas senhoras, com várias missões urgentes. Uma delas era exatamente esta, definir marcos regulatórios para o setor elétrico que resgatassem a estabilidade perdida, que voltassem a tornar o setor atrativo para os investidores. Tínhamos que restaurar a previsibilidade e a confiança em uma atividade tão importante para o desenvolvimento do Brasil. Brasil foi exato e precisamente o que fizemos e, com os contratos que firmamos hoje, estamos colhendo os frutos do que foi, na verdade, um verdadeiro esforço de racionalização. Esta cerimônia é uma prova cabal do acerto de nossas medidas. Ficou aqui evidenciado o extraordinário interesse de empresas nacionais e empresas estrangeiras pelos lotes que foram leiloados. Foi-se o tempo em que sequer apareciam investidores. Todos os 20 lotes ofertados despertaram amplo interesse e foram concedidos. Ovitivemos, aliás, eu devo registrar este fato, o maior deságio em 20 anos, o que significa, na prática, tarifas mais baratas e com regras previsíveis e racionais. E isso não foi, meus senhores e minhas senhoras, com canetadas e voluntarismo, que nós teremos mais energia a preços menores. Ganha o consumidor, ganha a indústria, ganha o Brasil. Com os contratos, hoje, assinados, nós esperamos promover investimentos, como foi dito já, de cerca de seis bilhões de reais. E a criação de mais de 13 mil empregos, acabou de me dizer o André Pepitoni. Aliás, a criação de empregos tem sido, por assim dizer, a nossa obsessão. Só no primeiro trimestre deste ano, eu acho que foram cerca de 400 mil novos empregos formais. Mas eu recebi, ainda ontem à noite, a notícia do ministro Caio do Trabalho, que no mês de agosto, foram abertas ou contratadas, registradas, cerca de 117 mil vagas. E é claro que nós precisamos de mais. Aliás, este índice de agosto é um índice recorde. Nos últimos tempos não houve, em mês algum, uma abertura tão grande, uma contratação tão grande como se deu no mês de agosto. Vocês sabem que houve uma pequena queda, uma queda, aliás, no mês de maio, em função da greve dos caminhoneiros. Mas a economia estava num caminho tão sólido, tão consistente, tão objetivo, tão concentrado, tão palpável, que bastou passar um mês que logo se retomaram os empregos no nosso país. E este dado de 117 mil novos empregos é um dado recorde de muitos anos. Há muito tempo não se conseguia isso. A revelar, portanto, que nós todos, que hoje estamos assinando este contrato, devemos ter um otimismo com o Brasil. Muitas e muitas vezes eu vejo um certo pessimismo, especialmente, convenhamos, em função das eleições que se aproximam. E quando eu posso, e aqui eu o farei, o que eu posso dizer é o seguinte, as reformas todas que nós fizemos, especialmente esta agora do setor elétrico, esta que recuperou a economia, gerando, volto a dizer, os 117 mil empregos no mês de agosto, dificilmente quem for eleito poderá sair desse caminho. Quem é que poderá fazê-lo? Haverá alguém que chegará ao governo e dirá, olha aqui, eu não quero esta inflação ridícula de menos de 4%, eu quero é 10%, 11%, eu sou contra esses juros medíocres de 6,5%, eu quero é 14,25%, como era no passado, eu quero, eu não quero novos empregos, eu quero o problema que se verificava no passado, eu não quero essa nova fisionomia do setor elétrico no país, eu quero o que acontecia antes. Então, digo eu e direi no exterior, quando lá estiver na semana que vem, eu direi precisamente isto, que o Brasil é um país aberto a investimentos que conseguiu, em menos de dois anos, recuperar a sua economia. E recuperando a economia, ela junta, na verdade, os dois setores produtivos do país. De um lado, o empresariado, de outro lado, o trabalhador. São estas as forças que impulsionam o nosso país e, portanto, tudo na nossa cabeça tem o nome de emprego, foi em nome do emprego que nós reformamos o ensino médio, que aproximará o jovem da sua vocação e lhe dará, naturalmente, melhor formação para o mercado de trabalho. Foi, convenhamos, os senhores sabem disso, em nome do emprego que nós modernizamos a legislação trabalhista. Há um só tempo, convém que eu enfatize esse aspecto, preservando direitos do trabalhador e abrindo novas oportunidades de trabalho de vez em quando. Eu vejo gente dizendo, o governo acabou com os direitos dos trabalhadores. São pessoas que não leem ou não querem ler ou não sabem ler a Constituição brasileira. As pessoas imaginam que uma portaria do Ministério do Trabalho ou um decreto ou uma lei ordinária podem retirar direitos que estão insculpidos na Constituição Federal. As pessoas se esquecem que a Constituição está acima das leis, do decreto, da portaria e, portanto, eu sempre recomendo a esses que assim se manifestam que leiam, até para facilitar a leitura, o artigo 7º da Constituição Federal, que tem um longo elenco dos direitos trabalhistas que não foram abolidos. Ao contrário, foram mantidos por determinação constitucional. E foi também, meus senhores, em nome do emprego que nós desburocratizamos o ambiente de negócios. Como foi também, em nome do emprego, que nós retomamos tantas obras paralisadas, tanto do Minha Casa, Minha Vida, na transposição do São Francisco, posso dizer aos senhores, quando aqui chegamos, a transposição estava paralisada. Nós botamos mais de 2 bilhões de reais, já inauguramos o Eixo Leste, que leva água para Pernambuco, Paraíba, e agora estamos para inaugurar o Eixo Norte, quase as obras completadas, que leva água para o Ceará, para Rio Grande do Norte e para outra parte de Pernambuco. Na verdade, meus senhores e minhas senhoras, que, como puderam verificar agora, pelos discursos do presidente Daniel, pelo ministro de Minas e Energia, que nós fizemos muito em pouco tempo. E é assim que se constrói um país mais próspero e mais justo. Portanto, vamos em frente, rumo a um futuro melhor, na certeza, viu Moreira, viu Pepitone, viu Ronaldo, de que valeu a pena, ou vale a pena, trabalhar pelo Brasil. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Está aí, nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia de assinatura de contratos de concessão de linhas de transmissão de energia elétrica. Foram 20 contratos assinados. No total, são mais de 2.500 quilômetros de linhas de transmissão, que devem gerar cerca de 6 bilhões de reais em investimentos e mais de 13 mil empregos, com obras em 16 estados. As concessões vão aumentar a oferta de energia no país, como explicou o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica. Vamos ver. Uma rede de transmissão sólida e cada vez mais fortalecida é crucial em um sistema elétrico como o nosso, com múltiplas fontes que se complementam inclusive geograficamente. Então, essa malha de transmissão que o Brasil tem garante que regiões que geram mais energia e abasteçam as regiões que geram menos energia. E, sobretudo, trabalha de maneira adequada as diversas bacias hidrológicas que temos em nosso país. Essas e outras informações você acompanha ao longo da nossa programação. Nós ficamos por aqui. Acompanhe também tudo pelo site da NBR. Todas as reportagens também estão no nosso canal no YouTube. Você pode acessar o nosso perfil no Twitter. Mande suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. É o 619-9359-5084. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.